Só Deus Desconhece o estágio de um ser humano quando quer vencer E o que passei nessa vida são fatos reais que não dá pra esquecer Experiências amargas no caminho tive que enfrentar Mas a busca e o valor da conquista me deram coragem pra continuar Ninguém entendeu o trajeto que eu percorri Nem tão poucos segredos guardados que no peito escondi Eram sonhos sonhados por Deus, isso eu posso te assegurar Foi chorando o que vi em minha vida, a promessa a chegar Só Deus sabe da minha história, porque ele fez acontecer E através dessa letra que canto, você vai saber Pra chegar aqui Toquei o meu sorriso pra chorar a lágrima Sem fugir do compromisso Eu busquei algo pela madrugada A palavra é o segredo Pra quem quer vencer o medo e ter vitória Alcançada Pra chegar aqui Tive que reconhecer e confessar os erros Os levanteios desta vida Jesus tirou e clareou a estrada A porta se abriu pra mim Eu vou cantando até o fim Valeu a pena ser provada Valeu a pena eu esperar Valeu a pena eu insistir Valeu a pena não desistir dos meus sonhos Então valeu a pena eu chorar Porque chorando pude alcançar Os sonhos de Deus Aleluia Glória a Deus Só Deus sabe da minha história O que ele fez acontecer E através desta letra que canta Você vai saber Pra chegar aqui Troquei o meu sorriso pra chorar a lágrima Sem fugir do compromisso Eu busquei algo pela madrugada A palavra é o segredo Pra quem quer vencer o medo E ter vitória alcançada Pra chegar aqui Pra chegar aqui Valeu a pena eu insistir Valeu a pena eu insistir Valeu a pena não desistir dos meus sonhos Então valeu a pena eu chorar Porque chorando pude alcançar Os sonhos de Deus Valeu a pena eu esperar Valeu a pena eu insistir Valeu a pena eu sorrir Valeu a pena eu chorar Valeu a pena eu chorar Valeu a pena eu chorar Porque chorando pude alcançar Valeu a pena eu chorar Está tudo pronto, tudo preparado Pra festa, meu irmão E os convidados já estão sabendo A roupa que usarão Os convites foram enviados Os convidados já estão sabendo É presença confirmada Tudo já está preparado Falar de você é fácil Jogar pedras também é Difícil mesmo, meu irmão Eles serem como tu és Ouça o barulho Dessa multidão Olhe pro tamanho da festa Tudo isso é presente de Deus Pra você, irmão O banquete já está na mesa Os opositores já estão de pé Aguardando a ordem de Deus Pra lhe aplaudir Veja pela fé Ninguém vai ser servido Enquanto você não chegar Ninguém vai bater palmas Se o Senhor não ordenar Os grandes foram convidados Para a festa Mas é você Quem o rei vai exaltar Alguns convidados foram selecionados Especialmente pelo rei Eu quero lhe apresentar Prosperidade Poção dobrada Poção divina Sabedoria Graça e poder É um presente do rei pra você Aproveite bem a festa Trate bem os convidados Agradeço a vitória Deus te faz vencer Por ter uma nova história Da derrota para agora Somente Agradeça Agradeça Ao rei Agradeça O rei Revesti-vos de toda armadura E enchei-vos do Espírito Santo de Deus Verão milagres acontecer neste lugar Eu vejo alguém sentado na porta do tempo Sem formosura e sem cheiro de jazmim A sua história sem valor, sem importância Nenhum abraço, um ombro amigo pra chorar Em sua frente multidões ali passavam Sua presença não trazia atenção O seu pedido de esmola era em vão Mas de repente ali passavam Pedro e João Dois homens de ferro e vestidos de glória Tomado de força chamada um som Parando olhou Pra quem me chamou E logo falou Eu não tenho prata nem ouro Diamante, dinheiro, tesouro Mas o que tenho Isso te dou Levanta e anda No nome do Senhor Eu não tenho prata nem ouro Diamante, dinheiro, tesouro Mas o que tenho Isso te dou Levanta e anda No nome do Senhor E o coxo andou E o coxo andou Ele andou E o coxo andou E o coxo andou E o coxo andou Parando olhou pra quem me chamou e logo falou Eu não tenho prata nem ouro, diamante, dinheiro ou tesouro Mas o que tenho, isso te vou Levanta e anda no nome do Senhor Eu não tenho prata nem ouro, diamante, dinheiro ou tesouro Mas o que tenho, isso te dou Levanta e anda no nome do Senhor E o coxo andou 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 Mulheres avivadas em tempos de crise Não ficam paradas, a vida é orar Mulheres avivadas em tempos de crise Só abrem a boca pra profetizar Mulheres avivadas em tempos de crise Não ficam paradas, a vida é orar Mulheres avivadas em tempos de crise Só abrem a boca pra profetizar Quero falar das mulheres que na Bíblia eu encontrei São mulheres importantes que respeitaram a lei Lei imposta por Jesus, obediência e amor Mulheres extraordinárias para a obra do Senhor Mulheres avivadas em tempos de crise Não ficam paradas na vida é orar Mulheres avivadas em tempos de crise Só abrem a boca pra profetizar Mulheres avivadas em tempos de crise Não ficam paradas na vida é orar Mulheres avivadas em tempos de crise Só abrem a boca pra profetizar Eva mãe de todos os viventes Sara mãe de todas as nações Rebeca a noiva perfeita Raquel a noiva tão esperada São mulheres importantes São mulheres escolhidas E através desta canção Vou falar das mulheres avivadas Mulheres avivadas em tempos de crise Não ficam paradas na vida é orar Mulheres avivadas em tempos de crise Só abrem a boca pra profetizar Só abrem a boca pra profetizar Mulheres avivadas em tempos de crise Não ficam paradas na vida é orar Mulheres avivadas em tempos de crise Só abrem a boca pra profetizar Debora a profetizar Valente juíza Usada por Deus Já é uma mulher corajosa Matou o inimigo E o povo venceu Abigail é o exemplo de mulher Que espera a justiça de Deus Tem também a tsunami Que sustentou O povo profetizo Mulheres avivadas em tempos de crise Não ficam paradas na vida é orar Mulheres avivadas em tempos de crise Só abrem a boca pra profetizar Mulheres avivadas em tempos de crise Não ficam paradas, a vida é orar Mulheres avivadas em tempos de crise Só abrem a boca pra profetizar Sei que aqui tem mulheres Escolhidas e avivadas São mulheres importantes Que fazem a diferença Minha mãe sempre dizia Não posso ficar parada Porque a mulher cheia do Espírito É mulher sempre avivada Mulheres avivadas em tempos de crise Não ficam paradas, a vida é orar Mulheres avivadas em tempos de crise Só abrem a boca pra profetizar Mulheres avivadas em tempos de crise Não ficam paradas, a vida é orar Mulheres avivadas em tempos de crise Só abrem a boca pra profetizar Sei que aqui tem mulheres escolhidas e avivadas Então virá o noivo, quando a trombeta tocar Entre anjos e arcanjos, lá do céu ele virá Então virá o noivo, Jesus o rei dos reis Cumprir sua promessa, que um dia ele fez Jesus está votando, assim declara a terra Pela voz da violência, da morte, da fome e da guerra Pela voz da impunidade, pelos crimes desumanos Dia e noite a terra fala, que Jesus está votando Então virá o noivo, sobre as nuvens do céu Com o sol iluminando, todo aquele que é fiel Então virá o noivo, como Marcos esteveu Com poder e grande glória, virá o Filho de Deus Jesus está votando, é o que dizem os sinais Pelos acontecimentos, desses dias atuais Pela voz dos terremotos, do superaquecimento Da poluição geral, com o som da voz do vento Como fogo que consome nossos campos e florestas A natureza declara, que bem pouco tempo resta E que Jesus em breve vem, declara os céus que ele vem A igreja louve e diz amém, declara o vento para o mar Jesus virá, flutuando sobre as nuvens ele vem Como sol iluminando, ele vem Entre anjos e arcanjo, ele vem A Bíblia diz que ele vem Como a luz esplandecente, ele vem Como raio reluzente, ele vem Oriente ao ocidente, ele vem A Bíblia diz que ele vem Flutuando sobre as nuvens, ele vem Como sol iluminando, ele vem Como raio reluzente, ele vem A Bíblia diz que ele vem Ele vem Ele vem A Bíblia diz que ele vem Ele vem Ele vem Ele vem A Bíblia diz que ele vem Flutuando sobre as nuvens, Ele vem Como o sol iluminando, Ele vem Como o raio reluzente, Ele vem A Bíblia diz que Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem A Bíblia diz que Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem A Bíblia diz que Ele vem Flutuando sobre as nuvens, Ele vem Como o sol iluminando, Ele vem Como o raio reluzente, Ele vem A Bíblia diz que Ele vem Sem armas e sem canhões, Aparentemente inofensivos, Incapazes de fazer o mal a qualquer um, Eles são uma ameaça, Sem mísseis e sem granadas, Sem mísseis e sem granadas, Destilando inocência invulgar, Muitas vezes desprovidos de experiências, Eles são uma ameaça, Podem até não saber, Subestimados a mim, Ele vem Até podem ser, Seu inimigo, Seu inimigo disfarça, Os humilham pra não perceberem, Mas não adianta esconder, Deus vai fazê-los saber, Que eles são uma ameaça, Pois a sua inexplicável fé, Um elemento que lhes é peculiar, Move o poder de Deus, E humilha satanás, Uma dinâmica sem explicação, A bênção que não se alcança com as mãos, O reino das trevas em polvorosa está, Porque eles são uma ameaça, Chame-os do jeito, Chame-os do jeito, Chame-os do jeito, Que você gostaria, Moisés, Josué, Daniel, Ou mesmo Elias, Mas no inferno, Território do mal, São famosos, Mostrarem, mostrarem uma ameaça, Refira-se a eles, como você gostaria Paulo ou Pedro, Estevão ou Davi Mas no reino de Deus, o império que não passa Seus nomes são esses, seus sobrenomes ameaçam É uma ameaça quem ouve a voz do Senhor É uma ameaça quem prioriza a Deus É uma ameaça e Satanás sabe bem Mas Deus é seu aliado e os anjos dizem amém É uma ameaça ser amigo de Deus É uma ameaça obedecer a Jeová É uma ameaça usar as armas da fé Deixa Deus te usar pra dizer quem Ele é Pregue a palavra, ameace o inferno Ameace as trevas, combata o pecado Faça todas as coisas que Deus te manda fazer O inimigo te ataca, mas Deus te fará vencer É uma ameaça quem ouve a voz do Senhor É uma ameaça quem prioriza a Deus É uma ameaça e Satanás sabe bem Mas Deus é seu aliado e os anjos dizem amém É uma ameaça ser amigo de Deus É uma ameaça obedecer a Jeová É uma ameaça usar as armas da fé Deixa Deus te usar pra dizer quem Ele é Nas mãos de Deus o crente é uma ameaça Não tenha medo, não tenha medo do inferno Ele é quem tem medo de você O inimigo te ataca, mas Deus te fará vencer Deixa Deus te usar pra dizer quem Ele é É uma ameaça Eu nunca vi, estou pra ver Um Deus igual ao meu Que governa o universo inteiro E nunca me esqueceu O que Ele criou ninguém vai copiar Pras baleias e peixes Ele fez o mar Fez a lua pra noite e pro dia O sol pra terra clarear Eu nunca vi, estou pra ver Um Deus perfeito assim Que o inferno em reverência se cala Para lhe ouvir Quando se apresenta O impacto é total O impacto é total E com uma palavra que Ele proferir Para o tempo na hora que quer Este Deus é assim Especialista no que faz Não perde pra ninguém É o pai da arquitetura porque Ele tem O poder em suas mãos Mas meu Deus nunca erra O que faz é perfeito Ele faz desenho em cima do mar Ele faz desenho em cima do mar Esse Deus que eu conheço Ele é mesmo assim Ele age da forma que tem que agir Ele já sabe o formato de um ser humano Antes de existir Esse Deus é demais Esse Deus é demais Tudo, tudo Ele faz Pra te dar vitória Já está de pé Pode o vento soprar Pode a luta chegar No decreto de Deus Vencedor você é Você foi escolhido Por Ele ungido Ele não desampara Um servo fiel Pois quem tem compromisso Tem a recompensa Pra morar no céu Especialista no que faz Não perde pra ninguém É o pai da arquitetura Porque Ele tem O poder em suas mãos Só pra fazer o bem O que Ele projetou Causa inveja É de admirar Construiu uma cidade Pros santos morarem Que não precisa de alicerces Para segurar Eu já vi desenhista Um desenho errar Em uma planta de casa O arquiteto falhar Mas meu Deus nunca erra O que faz é perfeito Ele faz desenho Em cima do mar Esse Deus que eu conheço Ele é mesmo assim Ele age da forma Que tem que agir Ele já sabe o formato De um ser humano Antes de existir Esse Deus é demais Esse Deus é demais Tudo, tudo Ele faz Pra te dar vitória Já está de pé Pode o vento soprar Pode a luta chegar No decreto de Deus Vencedor você é Você foi escolhido Por Ele ungido Ele não desampara Um servo fiel Pois quem tem compromisso Tem a recompensa Pra morar no céu Ele não desampara Uma folha seca era eu Levado pelo vento Vivendo os meus enganos Desesperadamente só E sempre acreditando Amigos eu não tinha Uma folha no deserto Com sede e calor A procura de uma sombra Que arrancasse aquela dor Vi meus sonhos se apagarem Vi minha vida indo ao chão Meus projetos enterrados Na areia da ilusão Foi quando eu me lembrei E bem alto gritei No deserto alguém pôde me ouvir Jesus, em São Me derramei E um abraço Me fez entender Que o perdão ele me deu Lá na cruz Uma folha no deserto Com sede e calor A procura de uma sombra Que arrancasse aquela dor Vi meus sonhos se apagarem Vi meus sonhos se apagarem Vi minha vida indo ao chão Meus projetos enterrados Na areia da ilusão Foi quando eu me lembrei Foi quando eu me lembrei E bem alto gritei No deserto No deserto alguém pôde me ouvir Jesus, em São Então me derramei E um abraço Me fez entender Que o perdão Que o perdão ele me deu Lá na cruz E um abraço Me fez entender Que o perdão ele me deu Lá na cruz E bem alto gritei No deserto Alguém pôde me ouvir Jesus Eu me lembrei Eu me lembrei Eu me lembrei De você lá na cruz Lá na cruz Eu me lembrei De você lá na cruz Eu me lembrei Eu me lembrei Foi lá na cruz Quando eu me lembrei De você Foi lá na cruz Que eu te perdi Eu me lembrei Eu me lembrei Lá na cruz Eu me lembrei Eu me lembrei De você A terra já foi preparada A semente lançada Pronta para germinar É Deus É Deus quem dá o crescimento Protege do vento Faz chuva molhar Sem feiros Da última hora Deus está chamando Para trabalhar Quem lança a mão no arado Tem fé e a certeza Não pode voltar Quem leva a semente Quem leva a semente Gemendo e chorando Afirma o que volta Alegre cantando Se é Deus quem escolhe Atenda o chamado Não fique esperando Quando Ele escolhe Ele capacita Quando Ele envia O sustento prover Se Deus te escolheu Não pode ser Outro tem que ser Você Sem feiros da última hora Deus está chamando Para trabalhar Para trabalhar Quem lança a mão no arado O chamado tem fé E a certeza Não pode voltar A hora é agora Este é o momento É Deus quem controla A previsão do tempo Quando é Deus que sustenta Não rasga as vestes Não falta alimento É tempo de bênção Tempo de colheita Porque o chamado É do Senhor da ceiva Quem trabalha Pra Deus Não vive de migalhas Mas tem recompensa Quem trabalha Pra Deus Não vive de migalhas Não vive de migalhas Não vive de migalhas Mas tem recompensa Não vive de migalhas Emrecupensa Tem recompensa Quero subir Deixa eu ficar contigo Faz-me chegar ao tabernáculo E oferecer-me Sobre o teu colo Eu me derramo Faz o quebrado sou Despedaçado estou ao chão Com suas mãos, Senhor Recolhe os pedaços Muitos fizeram histórias Chegaram ao topo da fama Viraram estrelas na terra Brilharam com muita importância Conquistaram multidões Ganharam troféus de glória Receberam da plateia A clausos de vitória O nome abrangiu territórios Pois tinham nas mãos o sucesso Quem era pequeno se achou Ser dono do universo Os que partiram foram esquecidos Quem ficou hoje vive de lendas Só o nome de Jesus não cai Está em evidência Pra curar, libertar, renovar, operar milagres Pra fazer cirurgia instantânea Só ele quem sabe rir Jesus está na mídia e não cai Seus feitos são essenciais E a cada milagre operado O ibope é demais, é demais, é demais A imprensa não vai divulgar Que ele está sempre vencendo Mas quem quer tem certeza Jesus continua sendo O quê? O nome maior Leão de Judá Raiz de Davi O libertador Alfa e ômega Deus verdadeiro Pra sempre é Senhor Conhecido no mundo Temido no inferno Respeitado por todos Pois venceu na cruz O único nome evidente na terra Se chama Jesus Pra curar, libertar, renovar, operar milagres Pra fazer cirurgia instantânea Só ele quem sabe rir Jesus está na mídia e não cai Seus feitos são essenciais E a cada milagre E a cada milagre operado O ibope é demais, é demais, é demais A imprensa não vai divulgar Que ele está sempre vencendo Mas quem crê tem certeza Jesus continua sendo O nome maior O nome maior Leão de Judá Raiz de Davi O libertador Alfa e ômega Deus verdadeiro Só ele é Senhor Conhecido no mundo Temido no inferno Respeitado por todos Pois venceu na cruz O único nome evidente na terra Se chama Jesus O único nome evidente na terra Se chama Jesus